Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um videozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada E bom, já peço pra você deixar seu likezão, beleza? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E ativar o sininho das notificações, beleza? E rapaziada, bora que bora aí Mano, videozão insano Cara, a gente vai abrir aí Bom, tá contabilizando ali 25 conquistas Só que o que acontece? Cada uma dessas 25 conquistas Eu posso estar tirando 50, 70 moedas Por exemplo, tá ligado? Então, mano, eu nem tenho ideia de quantas moedas temos ali Mano, tem moeda absurdo Na moral, vai ter moeda absurdo E cara, vamos ver, né mano? Vamos ver quantas que a gente vai estar Ó, estamos com 40 moedas Não tem nada na caixa de entrada E mano, já vamos começar a recolher aí Tá ligado? É, eu vou fazer um Tipo um Packing Openzinho Beleza? Pra ver quantas que a gente vai estar Sim, só pra cumprimentar o vídeo, né? Então, mano, deixa o like aí Na humildade mesmo Se inscreve no canal, tá ligado? Vamos que vamos, mano Vamos 40 mil inscritos Então, compartilha com seu amigo Tá ligado? Deixa o like Vamos bater 500 likezão nesse vídeo Na humildade mesmo E é isso aí, rapaziada Bora que bora, mano É, mano Vamos ver, velho Nós tava com 40 moedas, hein, mano? E estamos chegando a 500 Vou fazer o vídeozão aqui mais rapidinho, tá? Não vou enrolar essa... Mano, mas é muito satisfatório, cara É um satisfatório demais, cara Olha Pegar isso tudo de moeda É muito satisfatório, mano Não acaba, tá ligado? Olha lá A gente pegamos 520 moedas, mas... Só aqui nas conquistas, mano Só aqui Bora lá, mano Bora lá, bora lá Mano, é insano demais, velho É muito insano Eu quero só ver, mano Quantas moedas a gente vai ter Tá ligado? Provavelmente, rapaziada Vocês aí no sábado Já se depararam Que esse vídeo aqui já começou a ficar como estreia Né? Pra vocês terem assistindo agora Hoje, no domingo Certo? E, rapaziada É... Eu já... Eu já vou ter... Você vai estar vendo esse vídeo no domingo Tá ligado? Hoje é domingo aí, né? Tudo mais Pus em estreia no sábado Gravei na sexta O que que acontece? Na própria sexta Já gravei Gastando essas moedas, irmão É... Isso aí, velho Tá ligado? Já... Já gravei Torrando, mano Essas moedas Em busca de ícone Só centrar aí Dois vídeos anteriores Vídeo de ontem Mano, eu tô falando aí Tá estranho Porque hoje é sexta Mas eu tô falando como se fosse domingo Entende? Que é o dia que vocês vão estar assistindo aí O que que acontece? O vídeo de sexta Foi Os ícones, tá? Que Torrei essas moedas Sábado No caso, ontem Vocês Assistiram aí O vídeo de lendas Então Se você quer ver Torrando essas moedas aqui É só voltar aí no vídeo de sexta-feira, rapaziada Beleza? Mano Tem moedas demais, meu irmão Tem moedas demais Olha isso, cara 870 moedas, cara Cê é louco, irmão Bora lá, mano Enquanto vocês deixam Like, compartilha E vai, mano Olha o que esse cara Humou, velho Olha o tanto de moedas, mano Olha o tanto Mano, já vai Pra mais de mil moedas, rapaziada Já vai pra mais de mil moedas Ó, 250 300 Ó, 970 980 990 Bora lá Deixa o likezão Ó, rapaziada Mano, eu vou falar isso aqui Mas sei lá Eu acho que nem vai chegar nada, não Mas o número de moedas do MyClub que a gente ficar aqui Eu queria que fosse o número de likes, mano No vídeo Beleza? Ó, já conseguimos mil e dez moedas, tá? Que a gente tava com 40 Irmão Irmão Moeda demais Isso é louco Muita moeda Será, mano Que a gente chega O número de likes É o mesmo tanto de De moedas que a gente conquistar aqui Ia ser insano, hein, cara Já começou a fazer um tempinho aí Que os vídeos nossos Não Não bate Tipo Bem mais de mil likes Tá ligado? Vamos lá Opa Mano, eu tô até doendo já, velho Tanto receber moeda Não humilda Ó, oferta do leilão Não dei muita oferta Renovei muito jogadora, mano Renovei muito contrato Caraca, irmão Muita moeda, MyClub Muita Mano, já vai deixando nos comentários Quantas moedas você acha Não, não vale pular pro fim do vídeo, hein, mano Quantas moedas você acha Que a gente vai tá pegando Aqui nessas conquistas Fechou? Deixa eu me ajeitar aqui, né, mano Ó, 1300 moedas já, mano Eu acho que tá acabando, hein, mano Acho que tá acabando Já gastei um milhão de GP Um milhão de GP Na boxe geral da Espanha Meu irmão Foi insano o videozão, tá ligado? Se não assistiu ainda, assiste aí Tá? Gastei um milhão, mano Nessa conta Tipo, num vídeo só, tá ligado? Fazendo os packs rapidão mesmo E, mano, contratou basicamente o time do Barcelona inteiro, velho Cê é louco Vamos lá, ó 30 50 70 Não, mano Faltou um jogador da Europa Faltou um, mano Pra gente chegar a 100, mano Caraca, irmão Tô com a rendibilidade Seguramente posição Mano, 1500 Agora eu ainda venho aqui, ó De conquistas concluídas, ó 30 50 70 100 126, mano 126 conquistas Mano, faltou 10 moedas, irmão Faltou 10 moedas aí Pra gente ter completado 1600 moedas aqui Só nas conquistas, tá ligado? É óbvio que se eu tivesse ficado um pouquinho mais tempo, irmão Ia ter muito mais moedas também Mas, cara Insano demais, velho Insano demais, irmão Cê é louco, velho 1630 moedas Caraca Então é isso aí, rapaziada É... Vamo lá, mano Vamo fazer um... Vamo abrir uma blackball aqui, vai Sem enrolação Sem chororô Vamo abrir uma blackball aqui Cês merecem, mano Cês merecem que eu abra Uma blackball Não é um goldball Essas coisas, não Uma blackball Bola preta, irmão Bola preta Vamo lá Clicar aqui nos três primeiro Vamo lá Vamo lá Lewandowski E... Tamo... Mano Vamo lá Isso aí Vamo ver pra onde que vai Foi lá pra Inglaterra Do Liverpool Camisa Número 14 E tá aí, rapaziada Nosso queridíssimo Henderson É... 85 de over Bora lá Nível 26 Tá aí Tiramos o Henderson Beleza Cara, né Ficou milionário, mano Ficou milionário, né Ficou rico 1630 moedas Aí, ó Pronto Tá aí, rapaziada 1600 moedas A gente pegou Pegamos 1600 Moedas Nessas conquistas Mano Só nessa brincadeirinha Tá ligado Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o likezão Se inscreve no canal É... 11 horas da noite Tô falando que domingo Você tá assistindo o vídeo domingo, rapaz Então é domingo Então, ó Domingo Tá, hoje É... 11 horas 11 e meia Por aí Vai ter saído vídeozão novo no canal Fechou? É isso daí, então Tamo junto a nós Porque, mano Vai chegar novos empresários Pô Nós tem que ficar atualizado Tá ligado É isso daí Falou Forte abraço Até o próximo vídeo E, mano Deixa o like Tá ligado? E... Fui Mentira, mano Fui, não É isso aí, mano Vamos lá.